Eu sou no forró, eu sou no carotó Eu sou pra compras, minha mulher tá todo lado Eu não sou de ninguém, eu não estou quase Mas com Deus começa a dançar E é bonitão? E elas ficam loucas 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 E elas ficam... Ei, Zinha, vem já tá na pisadinha E eu não sou de ninguém Ei, Zinha, vem já tá na pisadinha Minimininha vem já tá na pisadinha Ei, Zinha, vem já tá na pisadinha Mas minha mandata tá ficam na pisadinha Ei, Zinha, vem já tá na pisadinha E aí, galera tá ficando boniquinho, vai!